O tema da CIPAT esse ano é a integração, saúde e segurança. Para tanto, na elaboração da programação desta semana, pensamos em assuntos que apresentassem esses viés de sensibilidade, afetividade, integração e ludicidade. E nós do SESC temos uma intenção de colocar a CIPA não só como apenas segurança do trabalho, a gente também tem a intenção de colocar a CIPA como também uma conscientização de que saúde é algo integral. Contudo, trazendo as pessoas para se conhecerem, se harmonizarem e se integrarem. E o que a gente vai fazer aqui hoje é passar informação através de algumas técnicas que eu tenho, que é a mágica. Além do mais, eu sou hipnólogo. Eu sou hipnólogo e hipnoterapeuta. Eu trato pessoas, para vocês terem uma ideia, com a hipnoterapia. Pessoas que têm problema de fobia, de trauma. E a gente está falando sobre saúde aqui hoje, essa semana também, né? E quando a gente fala sobre isso, as três coisas que a gente mais fala sobre a segurança, que são as condições inseguras, o ato inseguro e a utilização do EPI. E a gente pensou num show de mágica no sentido de trazer a ludicidade para cá, para a abertura da CIPA. Então que as pessoas ficassem se sentindo acolhidas e atraídas. Eu vim para prestigiar o evento e vim esperando um show de mágica normal, mágica bobinha, aquelas que a gente já conhece, que a gente sempre vê na TV. E eu quero que vocês imaginem o seguinte agora. Essas três cordas, elas representam cada um de vocês. É a primeira vez que eu vejo um trabalho de mágica em paralelo com coisas do cotidiano, né? Do dia a dia. Você tem que se preocupar sempre, sempre se preocupar com os procedimentos, as regras e também escutar, tá? Porque na realidade, todos vocês, como eu disse, são iguais. Além de muito diferente, passa o conteúdo de uma forma muito descontraída. Então isso faz com que gere muito mais interesse por parte das pessoas. As pessoas, eu acho que assimilam melhor a informação quando é feito de uma forma descontraída desse jeito. Isso é pra mostrar o quanto a integração entre vocês também é importante pra conseguir objetivos, seja na segurança ou sejam objetivos comuns entre vocês aqui no dia a dia. As pessoas ficaram entregues, confiantes. Eu me surpreendi hoje participando desse evento. Foi uma oportunidade única. Mas quando se fala em qualidade de vida, você também tem a parte mental. E a gente fala o seguinte, mente sã, corpo sã. E sabe como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso é reprogramando a nossa mente. E como que eu posso reprogramar a nossa mente? Através da auto-hipnose. O que que eu posso dizer? É incrível. É incrível. Você tem uma sensação que você... Como se você estivesse em outro plano, se estivesse flutuando. Eu quero que vocês tragam o melhor momento da sua vida. Tragam pra sua mente agora. E sintam esse momento. Tragam. E eu tenho certeza que vocês vão vivenciar o melhor momento da vida de vocês. Agora. Ele tocou numa parte sensível. Eu tive uma sensação muito boa. E eu acredito no que ele falou. Que quando você pensa em coisas boas, que o seu dia vai acontecer bem, isso funciona. É como se nesse exato momento, você estivesse olhando num telão. Num telão de um cinema. E vendo esse momento que vocês estão revendo agora. Passou muita coisa na minha mente. Assim, eu não posso, eu não consigo dizer. Eu acho que eu não consegui ver um momento específico. Mas assim, foi uma sensação de sentimentos bons. Era como se tudo quanto é coisa boa que eu tivesse passado pela minha vida até hoje. Como se tivesse passado assim como um filme, um flash. Eu fui tendo flashes de vários momentos bons que me fizeram muito feliz. Foi muito bacana. Muito bacana. Hipnose não é só entretenimento. Hipnose é isso. É passar pelo melhor momento da sua vida. É aceitar algo que faça sentido pra você. E isso, gente, tá na nossa mente. Se você quiser, você pode. Senhoras e senhores, meu nome é Sany Machado. Eu sou palestrante, mágico, hipnólogo e hipnoterapeuta. E é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Qualidade de vida, segurança e, é claro, a integração entre vocês. Foi um prazer estar aqui fazendo essa palestra pra vocês. Muito obrigado!